Vá, vai. Vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de seis meses um olhe pro outro, e aí, pois é, sei lá, mesmo que você suporte esse casamento, por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos, um dia vai sentar numa cadeira de balanço, Vai lembrar do tempo que tinha 20 anos, vai lembrar de mim, e se perguntar, por onde esse cara deve estar, e eu vou estar, te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga, com 90 viúvas sozinha, não vou me importar, Vou ligar, te chamar, pra sair, namorar no sofá, quem que seja além dessa vida, eu vou estar, te esperando, Mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara, na fila de um banco, um tal de Fernando, um lanço, assim, sem graça, Mesmo que vocês ficam sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de seis meses um olhe pro outro, e aí, pois é, sei lá, mesmo que você suporte esse casamento, por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos, Um dia vai sentar numa cadeira de balanços, vai lembrar do tempo que tinha 20 anos, vai lembrar de mim, e se perguntar, por onde esse cara deve estar, e eu vou estar, te esperando, nem que já esteja velhinha, gaga, Com uma venta, com uma venta, com uma venta, sozinha, não vou me importar, vou ligar, te chamar, pra sair, namorar no sofá, nem que seja além dessa vida, Eu vou estar, eu vou estar, eu vou estar, eu vou estar, te esperando, nem que já esteja, velhinha, gaga, Com uma venta, viúva, sozinha, não vou me importar, vou ligar, te chamar, pra sair, namorar no sofá, Tem que seja além dessa vida, eu vou estar, te esperando, te esperando, te esperando, te esperando, Tchau, tchau.